Oi gente, quem fala aqui é a Bruna e no vídeo de hoje, meu senhor e minha senhora, eu vou trazer uma resenha sem spoilers de um dos últimos suspenses que eu li e que eu adorei e que é um dos que estão mais na hype ultimamente e eu estou falando de A Inquilina Silenciosa, vou deixar a capa aqui e no final do vídeo eu falo como é que eu consegui ler esse livro de graça e de forma totalmente ilícita pra você também fazer a leitura deste suspense. Bom, antes de mais nada já quero deixar claro que temos uma resenha sem spoilers, então fiquem tranquilos que eu não vou revelar plot nenhum e vejam até o fim deste vídeo. Bom, no primeiro momento eu vou falar pra vocês a premissa da história, o que seria A Inquilina Silenciosa e posteriormente eu vou falar sobre a minha experiência de leitura bem como a avaliação. E aí lá no finzinho eu dou a dica de como você pode também estar lendo este livro que está tão na hype de graça. Já quero pedir pra você deixar o seu like, se inscreva aqui no canal se você é um amante do suspense, por aqui eu tenho vários vídeos onde eu trago dicas do gênero e também faço convite pra você me seguir em todas as outras redes sociais que eu estou como Pets e Livros. Agora cheia lenga lenga e bora falar desse livro que eu li em dois dias. Bom, em A Inquilina Silenciosa a gente vai ter um personagem principal que ele é um serial killer. E eu estou falando do Adam Thomas. Ele é visto como aquele cidadão assim, exemplar da comunidade. Ele é um pai maravilhoso, um marido extremamente dedicado. A sua esposa há cinco anos atrás teve um câncer, conseguiu curar, no entanto ele veio a retornar e ele ficou apoiando durante todo esse período a sua esposa, só que ela infelizmente veio a falecer. A comunidade está comovida porque ele teve que sair da sua casa com a sua filha, pois a casa na verdade era da esposa, quer dizer, dos pais, dos sogros e eles não quiseram mais que o pai e a sua neta ficassem naquela casa. Ele se viu na necessidade de recomeçar. Tem uma comoção na cidade, então ele consegue um novo local pra estar morando. Só que o que as pessoas não sabem é que na realidade ele era um serial killer e que ele há cinco anos, isso, há cinco anos, ele fazia de refém uma moça lá no depósito, quase como se fosse um armazém à parte em anexo à antiga casa. E ele no seu desespero, ele se vê em uma situação que ele vai ter que sair daquela casa, só que ele não tem só coisas pra guardar, empacotar e levar pra mudança. Ele tem uma pessoa de refém há cinco anos e aí ele se vê assim, como é que eu vou levar essa pessoa pra nova casa que não tem um armazém anexo. Aí ele vai ter a grande ideia de fazer com que ela se passe pela Rachel, que seria uma inquilina que alugaria um dos quartos da casa. Seria essa história que ele falaria pra sua filha Cecília de 13 anos. E aí ele faz o que? Um combinado com a sua refém, onde ela vai se passar por Rachel, que é uma amiga da família, que está passando por um momento difícil e que vai alugar um quarto da sua casa. E aí, óbvio que ela vai concordar. O que ela vai fazer, gente? É melhor do que ela morrer, não é mesmo? E aí eles se mudam e aí a gente vai ver a Rachel neste papel de inquilina. Só que o que o Adam Thomas não sabe é que a Rachel, na verdade, ela não desistiu de lutar pela sua liberdade. E ela vai ver uma grande oportunidade e como também aliada a sua filha Cecília de 13 anos. Porque, como eu falei, o Adam era um pai exemplar. A esposa veio a falecer, mas ele cuida ainda da Cecília, que é a sua filha de 13 anos. Só que a vida da Rachel não vai ser tão, meu, maravilha só porque saiu lá daquele galpão. Ela vai continuar nessa rotina de abusos psicológicos, de abusos físicos. Ela vai ficar trancafiada por muito período no seu novo quarto. E ela não tem permissão, assim, de ficar se comunicando muito com a Cecília. Porque só ela vai partilhar de alguns jantares com a família. E a justificativa que o Adam passa pra Cecília é que essa moça, que vai ser a nova inquilina da casa, passa por um grande problema e ela é muito fechada. Por isso, a inquilina silenciosa. Mas não para por aí. Além da gente ver toda a narrativa sendo narrada pela Rachel, que é a inquilina silenciosa, que é a mulher que está há 5 anos sofrendo nas mãos e a única sobrevivente, porque a gente sabe que o Adam, ele é um serial killer. E a gente sabe por diversos pontos narrados na história, onde vemos relatos de outras vítimas. A Rachel foi a única que conseguiu sobreviver. E no decorrer do livro, ela vai dando um passo a passo como sobreviver. Anteriormente era como sobreviver lá no armazém, no galpão, no depósito. E agora como sobreviver na casa. A gente também vai ver em capítulos a narração sendo feita pela filha de 13 anos dele, Cecília. E a forma como ela tanto admira o seu pai. E em paralelo, a gente vai ver que o Aidan Thomas, ele começa a ter um relacionamento após o falecimento da sua esposa. Já passou um período, alguns meses, ele começa a se envolver com uma garota, que é a Emily. Que ela trabalha tipo num bar, barra café da cidade. E a Emily, ela é tão jovem quanto era a Rachel quando foi sequestrada. E ela meio que tem uma obsessão por este cara. E a gente também vai vendo os capítulos sendo narradas, então, pela namorada. Então a gente vai ver essas três mulheres na vida desse psicopata como narradoras. E a gente vai ver tudo o desenvolver da história. E de como a conexão entre elas vai fazer com que seja superado este grande problema, que é o Aidan Thomas. Gente, essa é a premissa principal. Aqui a gente vai ter realmente um thriller psicológico que nos leva a sentir todas as dores da Rachel. A angústia dela se ver submetida a essa tortura constante. Bem como o apego que ela vai ter com a filha Cecília. Porque muitas das vezes a gente se questiona se a Rachel realmente quer ser livre. Ou se ela tem um apego sentimental e emocional com a Aidan Thomas. Em muitos momentos a gente se vê na questão de que será que ela está o amando? Ou será que ela realmente quer somente sobreviver e esperar a oportunidade ideal? Por muitos momentos no decorrer do livro eu senti um pouco de raiva dela. Mas no decorrer da medida eu fui percebendo que não era bem assim. Que ela sofreu muitos traumas. E que ela realmente estava esperando um momento mais oportuno. Fora que a gente fica com o coração apertado por todos os relatos da Rachel relacionados a Cecília. Como barulhos de madrugada no corredor. Indo para o quarto da Cecília. Será que o Aidan Thomas é realmente um pai tão bom como todo mundo acha? Ou será que ele submete a sua filha de 13 anos a coisas horríveis também? Porque a gente vê que a submissão acontece naquela casa. A Cecília é tão submissa quanto a Rachel em relação ao Aidan Thomas. Então assim gente, essa é a premissa principal. A gente vai ter um thriller psicológico. A gente vai vendo todos os nuances e todas as dificuldades enfrentadas por essas três personagens. As conexões, as coisas se desenrolando e desenvolvendo. Muita tortura. Muita aflição. E eu li ele durante dois dias. Porque eu parei e fiquei lendo no primeiro momento, no primeiro dia. Eu li quase, sei lá, 43%, quase 50%. Eu tive que finalizar outras leituras nesse meio tempo, como o livro do Clube da Ju, como também teve a maratona de HQs. E aí eu parei de ler, né? Eu fiquei lendo na quinta-feira passada, li e depois parei de ler. E eu retornei a leitura ontem mesmo, na segunda-feira. E eu devorei o restante que faltava em uma sentada só. Eu não conseguia parar de ler porque eu ficava angustiada querendo saber o que ia acontecer. Querendo saber se a Rachel, se era o nome dela Rachel mesmo ou não. Eu queria saber se ela ia conseguir sair daquela casa. Se realmente iriam prender o Aydon Thomas. Ou se ele se viveria livre pro resto da vida. E qual seria esse desenrolar da história. Realmente eu fiquei apreensiva por muitos momentos em relação a Emily. Será que a Emily iria entender o que estava acontecendo? Ou será que ela seria uma próxima vítima do Aydon Thomas? Será que Cecília sofria nas mãos do pai? Então foi um thriller que realmente me fez ficar devorando a leitura. E eu só não fiz a leitura mais perto um do outro. Ou no mesmo dia, ou de um dia pro outro. Porque eu tive que ler outras coisas. Senão eu não teria largado de jeito nenhum. Porque ele te envolve, ele te cativa. Tu faz ficar vidrado naquela leitura. Torcendo pelo personagem. Querendo saber o desenrolar. Esse é um livro que está prometendo demais. A Planeta está sim muito divulgando esse livro. Nas book redes. Realmente a gente vê as pessoas recebendo esses livros. Falando sobre essa leitura. Então é uma grande promessa da editora em relação ao gênero. É quase que, querendo ou não, a empregada da Arqueiro. Só que aqui a inquilina da editora Planeta. Então assim, eles estão muito fortes nessa divulgação. Eu fiquei extremamente interessada por essa premissa. Quando eu vi lá nos lançamentos do mês de julho. Eu fiquei surtada. Coloquei na minha wishlist. Mas, aí, veio o pulo do gato. Se você ficou até esse momento no vídeo. Você quer saber como ler este livro. Que acabou de lançar de graça. Pois é, a minha dica é o seguinte. Bibliom. Eu já falei diversas vezes aqui no canal sobre o Bibliom. Para quem não sabe, é a Biblioteca Pública de São Paulo. Lá você faz seu cadastro. É gratuito. Não é nada ilegal, tá? É tudo na legalidade. Lá você vai ter uma biblioteca digital com diversos livros e acervos. De diversas editoras e lançamentos. Então, a minha grande dica é o seguinte. Fique ligado nos lançamentos das editoras. Como Hallerkin, Planeta, Aber Collins. Eu acredito que lá só não tem Arqueiro mesmo. Intrínseca. Mas as outras editoras têm. Então, se tem um livro que saiu para alguma editora que você tem ali no Bibliom. e você quer muito ler, a minha dica é já entra no Bibliom, já pesquisa por esse livro. Que foi isso que eu fiz com a Inclina. Logo que eu vi o lançamento, eu fiz o vídeo para vocês, eu fui lá vasculhar o Bibliom. Ai, sei lá, eu queria muito ler, mas estava muito caro. Aí eu pensei assim, será que tem no Bibliom? Aí eu fui lá, pesquisei e tinha. E aí eu coloquei como reserva. Porque assim, gente, tem muitos livros que você entra numa fila de espera como qualquer outra biblioteca pública. Às vezes você só tem um exemplar físico, você tem que entrar numa fila de espera. Uma hora vem. E no caso, quando eu adicionei, já era tão recente o lançamento, não deu nem duas semanas de espera que eu fiquei esperando por esse livro. E aí ele estava disponível no Bibliom e eu fiz essa leitura. Então assim, a grande dica para você ler este livro, que é um suspense maravilhoso, que foi cinco estrelas por mim, é você baixar o Bibliom, se cadastrar e já colocar como opção de reserva. Se você demora demais para adicionar os livros que são lançamentos, tem livros que realmente demoram quase 100 dias para você ter o e-book disponível. Mas se você fizer, como eu falei, ficar ligado nos lançamentos das editoras, se ficou interessado por uma história e já ir lá no aplicativo pesquisar, olha, no máximo 30 a 45 dias você tem esse livro disponível, ou menos, como eu falei. Em menos de duas semanas eu li este livro. E é isso, né, gente? Fica aqui a minha indicação do Bibliom. Ele me ajuda muito, principalmente em livros de suspense, que são geralmente lançamentos mais caros. Eu leio muito por lá e é uma forma que eu economizo. E quando eu gosto do livro, fico feliz de ter lido lá, porque eu teria demorado muito mais para ter o contato com essa história, porque eu demoraria para comprar o livro em si. E quando eu não curto muito a leitura, é bom, porque assim eu economizei meu dinheirinho. E essa foi a resenha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, foi um suspense eletrizante. Me fez sentir diversos sentimentos. Foi uma história que me envolveu do início ao fim. E o final foi frenético. Eu gostei muito do desenvolver da história. Eu achei, sim, que teve umas certas falhas no finzinho, que eu achei que foi um pouco corrido. Não vou mentir. Mas eu estava começando a pensar em todas as camadas que a personagem foi nos trazendo, a autora foi nos fazendo refletir, nos questionar o que nós faríamos no lugar da inquilina silenciosa. E eu acho que um livro que me fez pensar tanto e refletir tanto, que me fez sentir tantas coisas, merece um cinco estrelas, até porque foge do óbvio. A gente está acostumada com muitas histórias de suspense que já são muito clichês. E esse aqui foi uma premissa totalmente diferente. A gente já sabe quem é o serial killer. A gente já sabe desde cara que ele é um pai maravilhoso e também um marido maravilhoso exemplar. É aquele exemplo de cidadão pra cidade. E a gente sabe que a Rachel é uma inquilina, que na verdade é uma sobrevivente, que está há cinco anos presa em relação a ele. Tem a sua filha Cecília, de 13 anos, e tem a Emily, que é uma namorada da cidade. Então, assim, toda essa premissa é totalmente diferente. E realmente eu gostei muito de ter feito essa leitura. Acho que vale sim o hype. E acho que você precisa fazer essa leitura. Essa foi a resenha de hoje. Comente aí se vocês já vão baixar o biblion, já vão ler. Ou se vocês compraram esse livro. Caso vocês queiram comprar esse livro, como qualquer outra coisa no site da Amazon, eu vou deixar aqui na descrição, tá, o link dele. Você comprando pelo meu link, você me ajuda bastante. Assim, eu ganho uma pequena comissão sem você pagar nada mais por isso. Mas, caso você queira, você consegue ir lá baixar o aplicativo do biblion e ler de graça. Esse é o vídeo de hoje. Até o próximo. Tchau!